Pode ser breve. Pode ir. Então, em relação à gravação, a gravação de uma das músicas com os ensaios, eu achei a gravação muito boa, né? Muito bacana, muito legal, né? Com certeza, diferente, né? Dos ensaios, até porque ensaio é ensaio, né? Eu acho que a cada dia que eles ensaiam, ele se aprimora mais naquilo que eles querem entregar, né? Dentro da gravação. Treino é treino, jogo é jogo. É. E eu acho que ficou muito boa a gravação da música, né? Da primeira música que eu escutei, em relação aos ensaios. Acho que foi bem bem, assim, aprimorado, né? Certo. Pode ir. Ah, como eu já disse, eu sou uma pessoa muito suspeita em falar, né? Da banda, porque eu gosto muito, né? Desde o começo, né? Quando eles começaram, né? Então, eu gosto do som, né? O som que eles tocam, tal, da música em si, né? Não acho aqueles rock muito agressivo, muito... E se ficasse? E se ficasse agressivo? Ah, em caso, não tem problema nenhum. Continuaria gostando também. Aí vai ver ela cantar, não é, cantando. Mas assim, eu gosto muito. Em geral, assim, eu não tenho algo de ruim pra falar, não. Tem certeza? Nenhuma crítica construtiva? Pode ser sincero, de verdade. Eu não me ofendo, mas eu vou levar com mim. Mas uma crítica construtiva em relação à música? Tudo. A música, o comprometimento dos membros, a relação com os ensaios, o que você achar? Como um grupo musical, o que a gente tem a melhorar? Tudo. Desde antes da música até a concretização dela. Falar, assim, algo assim que seja negativo, eu acho que pra todo mundo. Todo mundo perde. É o comprometimento que você acabou de falar. Que eu, como eu estava perto, né? Como eu falo? Sempre perto, né? Dos ensaios. Então, eu via esse descumprimento, assim, das pessoas, né? Descomprimissado em... em vir, em ensaiar, né? E fazer tudo que tinha pra fazer, certo? Pra poder ter um crescimento, né? Um fortalecimento da banda em si. Então, acho que é isso que eu, assim, que eu vejo, assim. Agora, fora as outras coisas, eu acho que... tudo correu bem, né? Assim, o entendimento entre os... os participantes também, a interação, todos eles, eu acho que foi muito bom. Certo. Apesar de algumas coisas não baterem totalmente, né? Mas é normal, é normal. São seres humanos, né? Sim. Algumas coisas não são normais. E não tá tudo bem. Agora eu vou curar aqui assim, não vou conversar. Com certeza. Aqui eles... É... Vai. Defina a banda escaramuça em uma palavra. Qual o seu sentimento? Qual a melhor coisa que vem nessa cabeça? Bosta, merda. Joga. Em uma palavra? É, uma só. Pode ser uma palavra composta, mas uma só. Eita, né? Sem medo. Volta. De novo, por favor. Repete. Sem medo. Sem medo. De ser feliz. Não é uma palavra, mas é uma frase. Faltava esse medo. De ser feliz. Qual o gênero musical você acha que a banda se encaixaria assim, dentro do rock? Qual o subgênero? Se é que você conhece. Se não conseguir responder, isso tudo bem. Ah, não sei dizer exatamente assim, um tipo de melodia assim, mas eu digo assim, acho que mais um... Um rock mais... Como você pode dizer? Mais... Tranquilo. Eu não sei qual é a palavra correta. Soft rock? É, mas mais isso. Mais baladinha, sei lá. Melódico? É, mais ou menos isso. É. Não tão melódico, né? O meio termo entre o melódico... Entre um hardcore e um soft rock. É, é, é. Acho que... Tá bom, assim. Você indicaria a banda pra algum conhecido seu? Ou já indicou? Sim. Indicaria sim, com certeza, né? Indicaria. Já indicou? Já. Pra quem? Ah, já indiquei? Ah, pra quem que eu indiquei? É... Eita. Pra uma amiga. Qual amiga? Pratica. Pratica. E ela ouviu? Não sei. Vou cobrar ela depois, então. Ela escutou pessoalmente, né? Ah, sim. É, vizinho aqui, só pra constar. Toda vizinha souviu, sem querer. Toda vizinha souviu, mesmo sem querer. Principalmente depois que a gente compra a bateria. Aí virou o Olodum aqui. É... Eu ia fazer uma pergunta aqui. É... Sobre o que... Sobre o que você acha que as letras falam? Eu sei que você provavelmente não sabe, mas chuta. Eu gosto do chute. O que que você acha que elas expressam? Em geral. Ou uma específica, se você quiser pegar. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão? Liberdade de expressão. Não... Não consegui traduzir pro português. Não, mas aí... É português. Certo. Fícil. Ah, a banda? Sim. A outra banda que eu tô se referindo? Isso. Problema? Não, não tem problema. You rock! Uuuuh! Valeu! Pronto. Fechamos. Primeiro... A segunda entrevista já. Boa. Será que sobrou espaço pras próximas? Sobrou. Eu vou clicar no drag agora.